Salve, salve, galerinha! Beleza? Olha que mercedo bonito, hein? Quinta-feira hoje, dia... Deixa eu dar uma... Tem um cara encostadinho de mim lá, rapaz. Vamos sair daqui, hein? Quinta-feira, dia 21 de abril de 2016. Filiadão no Brasil. Aqui na Suíça é dia normal. Aqui são 17 horas e 42 minutos, a hora que eu comecei a gravar esse vídeo. Isso quer dizer que aí no Brasil deve ser quase uma hora da tarde, hein? Então, com a diferença de 5 horas a mais. Bastante calor aqui também hoje. Agora estamos em uma temperatura de 16 graus. Calorão, forte. Galera, eu quero falar um pouco pra vocês. Hoje, uns inscritos aí perguntaram aí sobre... Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço pra Vanda Lima. Ô, Vanda! Você falou que você pergunta as coisas no YouTube, coisa e tal, e eu não respondo. Que só o Marcos Teneré e o Carlinhos Troca responde, coisa e tal, e tal e coisa. Mas eu não vi nenhuma pergunta sua, não, viu? Que eu lembro, assim. O fato, às vezes, é porque... Não sei, tem um esquema ali no YouTube, rapaz, que tem umas mensagens que vai no privado. E eu não fuço lá, quase. Eu vou mais ali nos comentários normais mesmo. Mas fica aí, Vanda. Um abraço pra você aí. E eu vi essa última postagem sua ali, daí eu resolvi falar. Outra coisa que perguntaram pra mim, galera, é a respeito da seguradora de carga. Antigamente, funcionava da seguinte forma. Só um pouquinho, que eu vou dar um pause aqui. Eu faz muito tempo que eu não mexi, assim, quando eu tava aí no Brasil, com um negócio de seguradora. Mas a Pancari, a princípio, vou citar a Pancari, que é como ela trabalhava. A Pancari, ela rege da seguinte forma. Quando você é um motorista novo e nunca carregou pela Pancari, ela libera um determinado valor de carga. Digamos, ah, que nem o meu amigo falou ali. Eu fiz o cadastro lá na Pancari, e eles liberaram o valor máximo pra mim de carregar de 70 mil reais. Ou seja, ele não pode carregar uma carga com valor superior a esse. A não ser que, às vezes, a embarcadora da carga ligue lá e se responsabilize, conversa, explica. Existe todo um processo de segundo plano aí. Mas, normalmente, ela funciona da seguinte forma. Se você faz muitos anos que você não carrega pela Pancari, eu tô usando a Pancari, que é uma das maiores seguradoras que tem no Brasil. Depois vem a Apsu, vem a Boni, são as que lideram aí. Mas todas elas funcionam mais ou menos com esse preceito aí. Então, acontece que é o seguinte. A Pancari, se você fica muito tempo sem carregar por ela, ela vai dando uma certa limitação de valores de carga. Porque, cara, fala bem o português cru, eles desconfiam de você, entendeu? Eles desconfiam. Porque eu não confio em você. É como se fosse uma venda a prazo. Você chega lá numa loja e quer comprar pra 100 mil reais, mas você ganha um salário mínimo. O cara fala, pô, peraí. E a mesma coisa a seguradora. Fala, pô, mas esse cara quer carregar uma carga de um milhão, mas nunca viajou. Ou fez duas viajinhas só e... Não, daí eles vão cortando. Então, o que é que acontece? Mas se você faz muitos anos que não carrega por eles, eles dão uma segurada no valor da carga que você pretende carregar. Por exemplo, até 100 mil reais você pode embarcar, 80, 200. Agora, se você carrega sempre pra eles, constantemente, transporte de valores altos, eles conseguem, começam a liberar um certo valor aí, acima de um milhão, um valor infinito. Eu vou cortar o vídeo aí, galera, porque eu esqueci de botar numa resolução mais baixa. Aí ele fica só com cinco minutos. Vou pôr numa outra resolução, que daí eu emendo o vídeo, vai dar pra entender melhor daí. Continuar falando aí, beleza? Só um pouquinho que eu já emendo o vídeo aí com vocês. Aí, beleza? Então, voltando, emendando. Então, acontece que é o seguinte, eles pegam o valor de... Eles te liberam o valor conforme a tua experiência com eles. Por exemplo, tem gente que tem pancária ilimitada, quem quiser pancária ilimitada, pode carregar o valor que quiser. Carga de remédio, um milhão, dois milhão de reais, e carga de cigarro, carga de tecido, polietileno, o que for. Agora, como as seguradoras funcionam, elas vão por crédito. Eles começam a vir todo um histórico. Se você já se acidentou, a sua idade, se você já tombou o caminhão, já se envolveu em acidente, se você tem o nome sujo no mercado, tem restrição, já atropelou alguém, já teve ocorrência policial, se você está respondendo algum processo, se você tem cheque sem fundo na praça, se você... desfocou aqui, hein? se você tem cheque sem fundo na praça, se você está com o nome sujo, tudo isso aí a seguradora observa. E para que você arrume isso, você tem que fazer um contato diretamente com a seguradora. senão você vai ficar procurando emprego de graça aí. você vai ligar na seguradora, consegue o telefone 0800. Digo, olha, eu estou com a dívida tal, tal, assim, assim, eu estou... eu vou enviar via e-mail, via fax, antigamente a gente mandava a fax, né? Vou mandar um fax para vocês, a proposta que eu fiz para resolver essa dívida, coisa e tal. E eu estou atrás do emprego, vou liberar, quero que vocês liberassem, meu CPF, coisa e tal. e assim é. Aí vai com certeza alguém vai comentar, ah, mas não pode. Claro que eles não podem fazer isso, mas eles fazem. Eles fazem escondido, por barco do pano, dizer que a seguradora não pode bloquear o motorista que está com o nome sujo. Não, não pode, mas ele faz. Como é que você vai saber? Simplesmente eles vão dizer que, é, teu nome não foi aprovado, pronto. Vai perguntar por quê? Pega o advogado e vai em cima, daí é só com o advogado e etc, etc, etc. Então acontece o seguinte, essas seguradoras, ela, de carga, elas trabalham dessa forma. Se você carrega há muitos anos, ou há muito tempo já com eles, dois, três anos, nunca teve nenhum incidente com carga, etc. Eles acabam liberando o valor indefinido para você, que pode ser carga sem limite de valor, pode carrega. Agora, na maioria das vezes, você nunca carregou para eles, eles vão liberar um valor bem baixo, 70 mil, 50 mil, aí você vai, eu já, no começo, quando eu saí da pancária e fui para outras, acho que era Apsu, não sei se esses caras podem andar ali, rapaz, mas eles andam, viu? Ó, tá bem. Eu cuido do meu, eles que cuidam deles. E... Então acontece o seguinte, quando eu parei de carregar pela pancária e comecei a trabalhar com a Apsu, um dia fui carregar lá na Johnson & Johnson, em Itaubaté, em Itaubaté não, são os Edos Campos, aquele ladinho da Dutra ali, então lá carregaram o caminhão, coisa e tal, quando a mulher foi bater a, segurar a carga, eu falei, pô, o senhor Jair, não... acho que a carga era para governador Valadares, se eu não estiver enganado. A seguradora não liberou para você o valor aí, porque a carga excede a, 500 mil reais. E o teu, a pancária só está liberada até 200 mil, porque faz dois anos que o senhor não carrega com eles. Olha o que acontece. Às vezes a empresa consegue, dependendo do tipo de carga, ou dependendo do tempo que você está na empresa, a empresa consegue te liberar para você carregar, conversa com eles lá, explica, então consegue um jeitinho. Agora, no meu caso lá, eu tive que mandar automotorista, não liberou não, viu? A pancária não liberou eu para levar a carga, porque fazia muito tempo que eu não carregava com eles, e eles não, tipo assim, não confiavam. Então, você pegou a seguradora, é muito chato, viu? Às vezes você pensa, pô, rapaz, vai num lugar, não dá certo, vai num lugar, não dá certo. normalmente as empresas, a primeira coisa, que é as empresas que trabalham com seguradora, é, eles passam teu nome para seguradora, de repente teu nome não é aprovado não, viu? Aí a empresa fala, ó, tá bom, qualquer coisa a gente te liga, e você nunca fica sabendo o porquê, que não te ligaram nunca. Então o propósito é esse, viu? Então galera, esse negócio de seguradora, é muito chato mesmo, viu? É um chato. O que eu recomendo, que você, antes de você procurar um emprego, procurar um serviço, principalmente quem nunca mexeu com, com seguradora, quem nunca mexeu com esse tipo de coisa, procure verificar junto às seguradoras, como tá a situação. É muito fácil acessar, você consegue, hoje tem internet, você consegue facilmente, acesso a, 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 a Pancara, a Pissu, a Boni, e outras, várias outras, é, seguradoras aí. E procure saber, primeiro, como tá a situação do seu CPF, como tá a situação do, de você, se você tá liberado pra carregar, pela Boni, pela Pissu, pela Pancara. Normalmente, eles dizem, ou algumas antigamente, só passavam esse tipo de informação, pra empresas, né? Mas não sei, mudou muito, hoje em dia, não sei como é que tá funcionando, esse sistema aí. Então tem, muita, muitas mudanças, né? Agora, o que eu digo pra vocês, é isso aí, sempre procurar, é, ver como é que tá tua ficha, ver como é que tá a capivara aí. Olha que bonito, esse cerejeiro aí, chique, né? Vê como é que tá a capivara aí, porque senão, você não carrega em lugar nenhum, e você nunca fica sabendo, não consegue uma vaga, não serve, não consegue um emprego, nada, por causa da, de, 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 de seguradora. É bom sempre consultar. E a maioria é assim mesmo, elas começam liberando você um pouco, é tipo, você passa por uma experiência com eles, né? Começa liberando um valor fácil, daí vê se, se você vai indo com eles, trabalhando um bom tempo, e não faz nenhum tipo de cagada, não se envolve em acidente, tuas cargas nunca foram roubadas, você quer ver, você tá enrolado até os cabelos do saco, quando você tem uma carga roubada, viu? Não é, rapaz, com esse amigo meu aí, que rapaz tem que, olha, não é fácil, que a primeira coisa que eles pensam, é que você tá envolvido no roubo, por causa de muita malandragem, evidente, né? Houve muita malandragem aí, então, essas seguradoras, elas são chatas, assim, são xarope, por causa desse tipo de ocorrência, né? Ocorrência onde, os bicicletas aí, estão cadastradas aí, ó. Aqui tem que ter um respeito, rapaz, esse povo aí, que Deus o livre, se der uma zica, uma bicicleta, essa aí está enrolada. Então, é por causa desse tipo de, de, de situação, que a seguradora hoje trabalha num sistema muito rígido. Roubou a carga, a primeira pessoa que desconfia é o motorista, acha que você tá envolvido, que você faz parte de alguma quadrilha, por isso que eles ficam muito, é, rigorosos em cima de, é, de você não tá respondendo o processo. Eu, quando eu saí da polícia, que eu tinha bastante processo, é, respondendo, eu tinha, cada dois, três meses, tinha que tá mandando certidão lá do fórum, pra eles, mandando isso, mandando aquilo. Pra quem não sabe, eu fui policial da, do, 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 do BOP, né, Rônia, o BOP, da Curitiba, Paraná, e, saí pra trabalhar com o caminhão. Então, tinha, os processos da polícia, sempre tinha que tá, é, mandando certidão pra eles, pra eles acompanharem como é que tava o meu processo. E, e aquelas coisas, se você tiver com, um monte de cheque, é que eles acham que você vai roubar a carga, pra pagar a tua dívida, eles não pensam que você vai trabalhar, pra poder pagar a dívida que você deve. Eles sempre pensam negativo, eles pensam, se você tá com um cheque na praça, devendo, ou devendo lá pra Riachuelo, pra Lhambucana, pra Losango, pra Carlos Bahia, eles acham que você vai, arrumar um serviço de caminhão, vai roubar pra poder pagar. Não adianta dizer que não, que é isso. Na maioria das vezes. Então, o pensamento é isso. Seguradora é chato, é complicado, procure se inteirar, procure ver como funciona a seguradora, principalmente pra quem nunca trabalhou, pra poder, tá por dentro, disso como funciona, senão de repente você não sabe, porque você não tá conseguindo emprego. Valeu galerinha, um abraço, tudo de bom, boa semana, boa quinta-feira, hoje tem aula, tô indo pra escolinha daqui a pouco, aprender o francês aí, pra logo tá na estrada aí. Um abraço.